Jester Walzack vive de uma família tradicional de artistas plásticos. Ele é filho, sobrinho, neto e bisneto de artistas. Começou a pintar em 1998. O ambiente é sem dúvida um formador nato e já se é sobre tirar bastante proveito nisso. Sua formação acadêmica se deu pela prática da observação. Tenta que fazer constantemente aos membros da família, quando esses estavam em atividade. Podemos perceber em suas obras as influências indiretas e diretas de muitos outros grandes nomes que foram se tornando referência. Suas obras têm um cromatismo eficiente e uma composição vigorosa. Bem precoce para uma carreira tão curta. Há que se atentar pela cruidade do trabalho com as figuras e pelos tãos terrosos. Uma característica dos trabalhos realistas no final do século XIX. E que foi incorporada por uma grande safra de realistas contemporâneos. E visitada com novas técnicas. Ao longo de sua carreira, participou de diversas exposições e salões de artes espalhados pelo Brasil. Recebeu diversos prêmios nos mais importantes e conceituados salões de artes plástica nacional. Prêmios de aquisição, medalhas de ouro, prata, bronze e menções de todos os tipos. Como um verdadeiro artista que sempre anseia a busca do conhecimento e nunca se acomoda, Gesser Walzak desenvolve uma nova linguagem para sua pintura. Evolui de um figurativo onde mostra as cenas do cotidiano em que o público apenas aprecia e se identifica para o cenário contemporâneo. Onde as pessoas interagem, buscam refletir ou entender o conceito. E com essa busca, Gesser se destaca sendo o primeiro artista a vencer esse prêmio internacional. Na verdade, ele inaugura a categoria já que é a primeira edição desse prêmio. E o primeiro artista brasileiro a participar de uma amostra física tão significativa como essa. E que além dos Estados Unidos, seguirá para a Espanha. O Art Renew Center, Centro de Renovação da Arte, em português, abreviado por ARC, é uma organização cultural dos Estados Unidos dedicada ao resgate dos valores do academismo. Foi fundado em 1999 por um grupo de artistas, intelectuais e outros entusiastas, liderados por Fred Ross, seu atual diretor. A proposta do ARC se baseia na ideia de que os padrões acadêmicos são essenciais para a formação de um bom artista. Funciona principalmente através de um website, que é um repositório de artigos, resenhas, críticas e imagens. Também patrocina ou estimula uma série de artistas contemporâneos em escolas de arte que se alinham aos seus princípios, além de manter um programa que oferece bolsas de estudo. O ARC conta com uma competição anual, o mais prestigiado concurso de arte realista nas Américas e talvez no mundo. O Salão Internacional do ARC oferece mais de 100 mil dólares em prêmios e reconhecimento internacional por meio de parcerias com grandes revistas, galerias, exibições e museus de forte presença online. O ARC apresentou aos vencedores e finalistas do 13º Concurso Internacional 2017-2018. A competição contou com mais de 3.750 inscrições de 69 países. Os finalistas representaram aproximadamente 28% das inscrições. Nesta edição, o ARC inseriu uma nova categoria de premiação, chamado People's Choice Award, onde os visitantes do site puderam votar em até 10 de seus finalistas ou trabalhos favoritos. Gesser foi incluído nesta lista, representou o Brasil em meio a 69 países, foi selecionado como finalista entre 3.750 inscrições, foi premiado na categoria People's Choice e ainda foi escolhido para ter sua obra incluída na 13ª Exposição Internacional do Salão ARC, que consistirá de 89 obras realistas contemporâneas, a exposição da mais prestigiada competição de arte realista nas Américas e talvez no mundo, que percorrerá Nova Iorque, Los Angeles e Barcelona, na Espanha. Ao longo da minha jornada artística, busquei retratar as pessoas em seu cotidiano, poetizar as mais belas lembranças e recordações. Hoje, com amadurecimento, peço que o artista tenha muito mais a dizer. Quero levar algo que seja relevante às questões contemporâneas. Eu anseio a fazer uma contribuição para a arte, assim como os grandes mestres do passado fizeram, falaram o seu tempo. Talvez o meu trabalho deva falar o meu tempo, provocar uma emoção, criar um pensamento, levar uma reflexão, permitir que alguém veja algo que, de alguma outra forma, não teria notado. Explorar os aspectos da condição humana, levando o observador a investigar o invisível, o ininteligível e o inexplicável, inspirar pensamento e reflexão íntima e filosófica do eu. Apesar de ter raízes antigas na história, a escravidão e seus resquícios é sentido nos dias atuais. O negro vive uma liberdade exerciada com menos oportunidades que o branco. A obra retrata um negro contemporâneo, que tenta se inserir como igual na sociedade, mas que não está totalmente livre. Nota-se a mão, cuja corrente quebrou-se, mas a algema ainda o aprisiona, cujo punho fechado mostra resistência e luta pela liberdade e igualdade. Seus passos não são livres. Uma bola de ferro inibe seu caminhar, fazendo com que seu desenvolvimento seja reduzido. O ambiente é o de progresso. A indústria, trabalhando a todo vapor, estabelece estruturas de hegemonia que vinculam negros a postos de serviços subordinados, social e economicamente inferiores. Tais posicionamentos desfavoráveis são fruto da marginalização do contexto histórico do processo de abolição aliado ao preconceito. O ambiente é o de progresso.